Vulcões tão poderosos que podem mudar o clima do planeta. No vídeo anterior, eu falei sobre o vulcão Krakatua. Esse é o terceiro vídeo e último da nossa série dos vulcões mais perigosos do planeta. Olá, pessoal! Eu sou a Keltube. Vamos a mais um vídeo informativo aqui no canal. E para finalizar, vamos falar agora sobre a erupção do Monte Pinatubo. É um extrato-vulcão ativo localizado na ilha de Luzon, nas Filipinas, na interseção das fronteiras das províncias de Zambales, Batam e Pampagá. O vulcão está localizado a 87 quilômetros do noroeste de Manila, capital das Filipinas, perto do Monte Pinatubo. Os Estados Unidos mantiveram duas grandes bases militares ali por perto. A sua última erupção ocorreu em junho de 1991, com a morte de 800 pessoas. Após 500 anos inativo, o vulcão entrou em erupção produzindo a erupção mais violenta do século XX. Muitas vidas foram salvas, pois as previsões do início da erupção permitiram evacuar alguns dos povoados que habitavam as áreas em redor do vulcão e que foram severamente destruídas pelo fluxo piroclástico, composto de uma mistura de lenha, lama e cinzas, e mais tarde, as chuvas ácidas. Milhares de casas foram destruídas. Para complicar a situação, após a erupção, a chegada do tufão e unia trouxe uma mistura letal de cinzas e de chuva. Previsões de sucesso no início da erupção climática levaram à evacuação de dezenas de milhares de pessoas das áreas circundantes, salvando muitas vidas. Mas essas áreas foram severamente danificadas por fluxos piroclásticos. Os depósitos de cinza destruíram milhares de infraestruturas e alterou meses de sistemas fluviais de anos após a erupção. Os efeitos da erupção foram sentidos em todo o mundo. Mandou grandes quantidades de aerosóis para a estratosfera. Mais do que todas as erupções desde o Krakatua, em 1883. Os aerosóis formaram uma camada global de neblina rica em ácido sulfúrico. Devido à explosão do pinatubo, durante os meses seguintes, as temperaturas globais desceram aproximadamente 5 graus Celsius. E isso se deve ao fato de que as gotículas de ácido sulfúrico provocam a reflexão dos raios solares, evitando que esses cheguem à Terra. Ou seja, esfriando o planeta. O Monte Pinatubo tem 1.486 metros. Bem, pessoal, aí para vocês uma grande curiosidade sobre esses três gigantes que estão aí no nosso planeta e que podem também acordar a qualquer momento. Esperamos que não, mas esses vulcões, eles seguem sendo monitorados diariamente e com certeza eles são perigosíssimos. Aeropções como eles já tiveram no passado podem criar uma grande catástrofe mundial. Eu quero saber a sua opinião sobre esse assunto, se você já tinha ouvido falar sobre esses vulcões e deixe também exemplos de outros vulcões. Claro que você vai falar do Yellowstone, que está aí sempre dando um sinalzinho de vida aqui ou ali. Ele não entrou nessa lista porque a sua última erupção foi há muitos milhões de anos. Eu quis trazer aqui nesse exemplo, desse vídeo, os vulcões que entraram em atividades mais recentes produziram coisas catastróficas no nosso planeta. Eu vou ficando por aqui. Agora eu vou pedir o teu like, porque tem muita gente que esquece. se inscreve no canal se você gostou do conteúdo e faz um favor para mim. Compartilha com seus amigos essa informação para aquele que gosta também de saber coisas de vulcões, assim como nós. Então, gente, eu vou ficando por aqui. Te aguardo no próximo vídeo. Deus abençoe a todos. Tchau.